Anderson Silva, José Aldo, Brock Lesnar, George St-Pierre, Daniel Cormier e Amanda Nunes. Todos esses lutadores que eu acabei de citar têm uma coisa muito importante em comum. Eles todos participaram ou do UFC 100 ou do UFC 200. Esses eventos foram muito importantes para o UFC por um motivo muito óbvio, o número que acompanha eles. E agora nós estamos em 2024 e no dia 13 de abril nós teremos o tão aguardado UFC 300. E eu vou mostrar para vocês as minhas expectativas sobre esse evento, quais as lutas que já foram anunciadas e quais que ainda podem aparecer nele. Mas antes de começar, eu claro quero te pedir para deixar um like aqui embaixo, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e apertar o sininho para receber todas as notificações. Beleza? Vamos que vamos. E para começar eu vou falar sobre as lutas que já foram anunciadas para esse card histórico. O americano Jim Miller é uma verdadeira lenda no UFC. A trajetória dele até se confunde com a do próprio Ultimate, já que ele participou tanto do UFC 100 quanto do UFC 200. Agora, numa fase boa vindo de vitórias, ele pediu ao UFC para também participar da edição de número 300 e teve seu pedido atendido. Dessa forma, ele vai enfrentar Bobby Green no card do dia 13 de abril. Outra luta já anunciada para esse evento é entre o ex-campeão peso mosca Davison Figueiredo e o ex-campeão peso galo Cody Garber. Davison se tornou campeão dos moscas em 2020 e defendeu o cinturão uma vez contra Alex Pérez e depois teve um empate contra Brandon Moreno. Depois, ele acabou lutando mais três vezes com o mexicano e acabou perdendo a última luta e o seu cinturão por causa de uma lesão no olho em janeiro do ano passado. Depois disso, ele decidiu subir de categoria e venceu na sua estreia contra o Rob Font em uma decisão muito dominante. Ele agora enfrenta Cody Garber, que depois de perder o seu cinturão com o nocaute acachapante lá atrás, acabou perdendo quatro de suas cinco próximas lutas. No ano passado, no entanto, ele venceu seus dois combates e está em um ascendente impressionante e por isso foi emparelhado com o Davison em uma luta muito aguardada. Nos pesos leves, dois dos lutadores mais habilidosos e violentos do mundo vão colidir no UFC 300, Max Holloway e Justin Gaeth. Gaeth, depois de ter perdido uma chance pelo cinturão contra o nosso Charles Oliveira, foi emparelhado contra Rafael Fiziev e o venceu em uma decisão com uma performance impressionante. Depois, em julho do ano passado, ele foi emparelhado contra Dustin Poirier em uma luta valendo o cinturão BMF. Nessa luta, Justin chocou o mundo com um chute alto perfeito que apagou o Poirier no segundo round. Agora, ele vai enfrentar ninguém mais, ninguém menos que Max Holloway. O Max agora está vindo de duas vitórias seguidas, uma decisão contra Arnold Allen e um nocaute brutal contra um zumbi coreano. E agora, ele sobe de categoria para lutar pelo fantasioso cinturão BMF contra Gaeth em uma das lutas mais importantes desse card histórico do dia 13 de abril. E na luta mais esperada para nós, brasileiros, Charles do Bronx Oliveira finalmente faz o seu retorno ao octógono contra o armenu Armand Saruque. O Charles simplesmente dispensa apresentações. Ele perdeu seu cinturão peso leve para Isla Makachev em outubro de 2022. E depois, fez a sua luta de recuperação com um nocaute lindo contra Benenio Dariush no primeiro round, em junho do ano passado. Quatro meses depois, em outubro, ele foi emparelhado contra Makachev em uma revanche valendo o cinturão. Porém, 12 dias antes da luta, ele acabou sofrendo um corte no supercílio enquanto treinava e teve que se retirar do cargo. Por causa dessa lesão e dessa confusão toda, o Charles tinha recebido do UFC a garantia de que ainda era o desafiante número um da divisão. Porém, uma suposta lesão do Isla Makachev teria que adiar a luta entre eles para o segundo semestre desse ano. Sendo assim, Donald Watt decidiu emparelhar o brasileiro contra Armand Saruque, que é uma grande promessa da categoria, está vindo muito forte, bem mais jovem que o Charles, e na sua última luta nocauteou também o Benenio Dariush, mais rápido que o próprio Charles. Segundo o presidente do UFC, o vencedor desse confronto vai enfrentar Makachev no próximo title shot da categoria. A única solução agora é segurar o coração e torcer muito pelo Charles, que já provou diversas vezes que merece a confiança da torcida. Bom, agora que nós já falamos das lutas confirmadas, chegou a parte um pouco mais divertida, especular. Todas as lutas que eu já falei são muito boas, mas não tem peso suficiente para liderar um evento histórico como o UFC 300. Por isso, eu vou trazer para vocês algumas opções de lutadores que ainda podem ser anunciados como encabeçadores do card do dia 13 de abril. Opção 1, Conor McGregor. Calma, calma, calma. Eu sei que o Irlandês apareceu naquele vídeo falando que vai lutar contra o Michael Chandler em junho, porém, nós ainda não tivemos nenhuma confirmação oficial do UFC, e o próprio Dona White falou que isso é mentira. Então, ainda temos sim a possibilidade dele aparecer no UFC 300. A verdade é que o McGregor é o lutador mais popular da história do MMA, e perder a oportunidade de colocar ele em um dos cards de centenas seria muito ruim para o UFC. Eu, particularmente, não acho que o UFC ia perder essa chance, então vamos esperar pelos próximos capítulos. Opção 2, Alex Poatan. O Poatan já se tornou comum nas discussões relacionadas ao UFC 300. Isso porque sua última luta foi em novembro, quando ele conquistou o cinturão meio pesado contra Iri Porrasco, e devido a sua alta frequência, abril seria simplesmente perfeito para o retorno. Além disso, é claro, é importante ressaltar que Alex é simplesmente um dos lutadores mais populares do UFC hoje em dia. Ele agora tem mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais. Ele já anunciou em uma live que ele fez há pouco tempo, que já está com luta marcada, e só está esperando alguns detalhes para poder anunciar para a gente. A dúvida que fica é, quem será seu oponente? Existem várias opções para o Poatan, como uma disputa pelo cinturão interino dos pesos pesados contra Tom Aspino, uma luta contra o russo Magomedian Kalev, que está em crescente dos meio pesados, e outros. Mas, para mim, o nome que faz mais sentido é de um velho conhecido do Poatan. Opção 3, Israel Adesanya. Depois de perder o cinturão peso médio para Shane Stickland, em setembro do ano passado, naquela que foi uma das maiores zebras dos últimos tempos, Adesanya disse que daria uma pausa do esporte, e talvez ficasse sem lutar até 2027. Porém, recentemente, Adesanya disse que aquilo foi só uma brincadeira, que apenas os retardados acreditaram no que ele falou. Isso abre espaço, então, para uma possibilidade espetacular. Uma quinta luta contra Alex Pereira, dessa vez pelo cinturão dos meio pesados. E eu nem preciso falar porque essa luta seria gigante. A reviravolta do Poatan, que perdeu o cinturão da categoria até 84kg para o Israel em abril do ano passado, voltar agora como campeão para uma terceira luta no UFC contra Adesanya, seria simplesmente história. Isso depende, porém, da vontade do nigeriano de enfrentar o seu grande rival. E, ao que parece, ela não é muito grande. Outra opção para Easy é Hamzat Kimahe. Depois de vencer Kamaru Usman em outubro do ano passado, o lobo está esperando uma chance pelo cinturão da categoria até 84kg, e uma luta contra Adesanya seria perfeita e muito comercial para definir o próximo desafiante da categoria, que agora está sob o comando de Drikus Duplessis. O meu palpite é que Conor McGregor vs Michael Chandler vai sim acabar no UFC 300, e que também existe a possibilidade, mesmo que seja difícil, de nós vermos Alex Platan vs Israel Adesanya 3 no card. Somando essas lutas gigantes com outras já anunciadas, o UFC 300 pode sim acabar sendo um card muito bom. Agora pra gente só resta esperar e ver o que o careca vai trazer de surpresa para esse card nas próximas semanas. E é isso pessoal, não se esquece de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, deixar um like aqui embaixo para que esse vídeo chegue para mais pessoas, e agora me responde uma perguntinha aqui nos comentários, qual lutador você precisa ver no UFC 300? Valeu, é isso, um abraço e até a próxima. E aí